Música Ele acelera no setor de meio campo, o Robinho tá de frente, que passe dentro da área, genial, olha a chance do gol! GOOOOOOOL! O Havaí que é o fim do jogo, o Tom Besse quer mais jogo, o Havaí avança, pode fazer o 4, bateu! GOOOOOOOL! Impração do Havaí, Jean Kleber, bolão, bola esticada, na esquerda, Felipinho bateu cruzado! GOOOOOOOL! 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 Olha o passo errado, Felipinho domina, já passou ali o Denilson, a enfiada de bola com o Denilson, que bolão! Cortou o zagueiro pra dentro, bateu pro gol pra fora! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Deve as bolas enfiada, Bueno na cara do gol, bateu cruzado! GOOOOOOOL! Mas errou, vem o Havaí, chegando com o perigo, o Felipinho, vem o Pote, que bateu para o gol. Entra dois, três, faz uma graça, Felipinho por dentro, boa bola. Felipinho, Pote que é fechando, o Cortez está chegando também, Jean Kleber é mais um, Felipinho segurou, boa bola. Cortez já está na área de skate. Pintou o passe, o Magninho dentro da área, cortou para o pé direito, ajeitou o chute e defendeu. Bola pelo meio da área, Felipinho bateu em cima da marcação, do GD Wilson, Felipinho de novo de bicicleta, bora. Tem a opção lá dentro da grande área, com o povo e da bola vai sobrar para o Felipinho. Faz o lançamento, outra vez, bola longa para Felipinho, não conseguiu dominar, vem Felipinho, na trave. Prende um pouquinho, joga a bola no Diogo, tenta a devolução, bem ali o Felipinho, opa, fazendo pila. Deu canetinho em cima do Bruno José Felipinho. Opa, vai de primeira. E olha o que está fazendo o Felipinho, caindo com falta em cima dele. Felipinho, faz o brilho da vaca no Pacheco. O jogo está parado, o Pacheco fez a falta. Sobrou para a inversão do Felipinho, que bolão na esquerda, hein? Felipinho faz o lançamento, que bolão para o Rafael Gava. Gava dominou. O Felipinho está fazendo linda jogada, boa tabela, por cima, Robinho, saiu. Olha o Felipinho, olha. Bom passo para o Giva, segura. Felipinho de novo. Abril. Felipinho domina, ajeita. Bate para o gol. Que isso, Denis? O jogo segue, levantamento para a área, sobra o Felipinho, pegou o Belião. Nathanael, veio o levantamento. Felipinho, Felipinho para a esquerda, o Tardo. Felipinho vai avançando, vai custurando por dentro, vai avançando no corredor central. Felipinho, bola chapada, vai chegando do Eduardo. A finalização no alvo. Esse é Felipinho, rabo esquerdo, perna esquerda, enfiado espetacular, Eduardo dentro da área, corte. Olha a bola do Felipinho para o Igor Inocêncio. Tem jogador do ABC no chão, está valendo tudo, Inocêncio, por baixo, corta a zaga. A sobra, a batida, Gava. Roubada de bola outra vez. Chega o Avai, levantamento, Vagninho para o gol. Jogo, Alain, Felipinho. Opa, fez uma graça ali o Felipinho. Felipe Silva recupera, Felipinho já saiu da marcação. Acelera a jogada do Felipinho. E aí vai para o choque. 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 Tchau.